E aí, você aí? Você é colecionador de DVD? Ou então de CD? Ah não, então você é roots? Gosta mais um LP? Ah, já sei, você tá querendo ler um livro? Ou então uma HQ, um jibizinho? Sabe onde você pode encontrar? No Sebo Paco Belo, entre www.pacobelo.com.br que você vai encontrar lá, beleza? E utilize o cupom CACADORESCULT10, que você vai ganhar 10% de desconto. E aí galera, Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui, mais um unboxing. Dessa vez aqui, no Sebo do Messias. Fazia uns 5 anos que eu não comprava lá e agora em menos de 2 meses eu tô comprando lá. Os caras estão vendendo umas coisas muito top lá, com preço bem bom. E eu vou mostrar pra vocês agora, depois da vinheta. Bom, aqui tem CD e DVD pra variar. E tem um Blu-ray também, mas o Blu-ray não é meu. Nossa, tá bem balado mesmo, cara. Aqui tá as coisas, vamos abrir mais ainda. Tá aqui as coisas. Eu vou começar mostrando CDs. Começar com esse aqui, ó, do Nodobt, que é daquela cantora Gwen Steff. É uma banda de rock, depois ela foi pro pop. Uma original, Zaz. Olha, tem arte interna. Eu curto essa banda, viu? O negócio aqui, ó. Tem assim, ó. Tem aqui assim. E atrás tem algumas informações, as letras, as músicas, tudo isso. Ainda falando de cantora, tem esse daqui, ó. O Adele, Adele, né? Que é o 21. Por incrível que pareça, esse é o CD que mais fez sucesso dela. Ela lançou apenas três CDs de estúdio. E agora a minha coleção da Adele tá completa, porque eu tenho os três CDs de estúdio dela. Eu sei, ela gravou ao vivo, lançaram coletânea, mas o importante é os CDs de estúdio, tá, galera? Então, ó, tá aqui, Adele 21. Esse daqui, ó, que tem o Rolling in the Deep. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, as músicas aqui, ó. Aí, ó. Porque a Aoi aqui mostra Sony Music invendável. É interessante, isso é invendável e os caras tão vendendo. Ó, vem aqui assim. Aqui não tem nada, mas é transparente. E o cartão é no estilo livretinho, ó. Vem umas fotinha. Aí, ó. Tudo aqui. E só aqui que tá as informações das músicas. E, cara, esse CD é de 2011, cara. Olha. Mas tá ficando velho, hein, meu? Faz dez anos que lançou esse CD aqui, cara. Ó, em breve eu vou mostrar a minha coleção completa dos CDs da Adele. Beleza? Agora esse daqui, ó, é o Go Go Bordel. Esse CD aqui é o Super Tarantura. Vou, vou, aqui, ó, que mostra o nome. É, essa banda eu conheci assistindo Antigame TV, ó. Aqui, ó, vem as músicas. Eu vivi assistindo os clipes aqui, ó, das músicas. Cadê as músicas? American Wedding. Que quer dizer, casamento americano, né? Esse American Wedding que passava direto na Antigame TV, né? Isso lá em 2009, 2008. E esse CD aqui eu tinha visto numa saraiva. Uma vez que eu fui visitar meu tio lá em São Paulo. E na época eu tava desempregado e não comprei. E depois de quase dez anos eu comprei o CD aqui, cara. Que da hora, velho. Mas, meu, é um estilo único essa banda aqui, velho. É um negócio meio cigano, cara. E mistura vários estilos musicais. É cigano com rock, mas vamos falar assim, né? Vou abrir aqui, ó. Ó, vem assim, ó. Aqui é transparente. Tchou, tchou. Tira aqui. Aqui vem uma foto de alguém aqui. Vamos abrir um cart. Vem assim. Maior estiloso os caras. Vocês podem ver lá. É alternativa. A banda é independente também. Aí, as músicas aqui atrás. Cara, quem gosta de uma música alegre, pode procurar aí. Gogol Bordello. Próximo. Esse CD aqui marcou muito a MTV também dos anos 2000. Esse daqui lá pra 2004, 2005, não parava de tocar as músicas desse cara aqui, ó. Que é o Fat Boy Slim. E esse daqui é o primeiro álbum dele. Que é o que mais fez sucesso, né, meu? Só vem musicão aqui, cara. Ó, as músicas que vem, ó. Why He, Why Now, que é um sucessinho. The Rockefeller Skank, cara. Essa segunda música aqui. Olha, eu mexi e ela desfocou. Essa segunda música aqui é a que fez sucesso. Toca em um monte de filme, cara. Meu, tem muita música boa aqui, cara. Ó, vem assim o CD. Ó, aqui é transparente. Aqui tem mais coisa. Aqui, ó, remete ao Rockefeller Skank, hein? E, ó, a capa vem assim, ó. Olha que da hora, cara. E atrás é assim. Então tem um colega de trabalho meu, o Jair. Ele gosta muito da música aqui da Rockefeller Skank, cara. Ele vive cantando no trabalho, meu. Mas eu não usei nada lá. Aproveita, manda um salve pro Jair, ó. Tá mandado salve aí pro C, Jair. Tamo junto. Continuando aqui, temos aqui dois CDs de uma mesma banda que eu adoro muito, que é o Kaiser Chiefs. Vou mostrar primeiro esse daqui, que é onde tá o maior sucesso deles, né? Yours Pro Angry Mob. E aqui atrás, aqui, vocês podem ver logo de cara que é a Rub Rubi, né? Que toca no Guitar Hero 3. E pra quem é fã da banda, cara... Aqui tem mais outras músicas aqui. Tipo, a Angry Mob, que faz sucesso no YouTube. Um dos maiores sucessos da banda. E entre outros, vai. Vem assim, um CD. Vamos aqui por dentro. Assim, tem uma mensagem aqui. Ó, vamos lá. Aí vem as letras das músicas. Vem fotinha. Vem tudo aqui, ó. Aqui, não sei o que que é isso. Tá o Angry. Um monte de fotinha. Meu, da hora, cara. Kaiser Chiefs é uma banda que eu adoro, cara. O outro CD é esse daqui, ó. Kaiser Chiefs Off With Their Heads. E ó, vem essas músicas aqui, ó. I Never Miss A Beat. Fazer um certo sucessinho no YouTube. Good Days, Bad Days também. Tem um videoclipe muito da hora. Vem com mais coisa aqui ainda, cara. Ó, vem assim. Ô, da hora, cara. E vou abrir aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, aqui. As fotinhas. Todo CD tem que ter uma fotinha, né? Aqui tem mais coisa. E aqui. Ó, legal. Agora eu vou mostrar os DVDs, cara. Começando aqui com esse aqui, que é um grande clássico da Sessão da Tarde, que é o Homem da Máscara de Ferro. Aqui tem o Leonardo DiCaprio. Tem um elenco enorme aqui, muito bom. Ó, caiu isso aqui. O sebo do Messias coloca sempre a proteçãozinha aqui. Vai bem assim, ó. Ó, a carinha do malucão aqui, ó. Que da hora. Esse filme marcou a Sessão da Tarde, passava direto na Globo, né? Vocês sabem, né? Eu curto muito Os Três Mosqueteiros. Então, meu, da hora. Que mais um filme dos Três Mosqueteiros na minha coleção. O próximo, eu assisti recentemente, na Madrugada da Globo, que é isso aqui, ó. Força Aérea 1. O Harrison Ford, ele faz o papel do presidente. Ele tá no avião. E ele quer salvar os terroristas. Não. E ele quer salvar os passageiros dos terroristas. Meu, da hora, velho. Olha como é que vem, ó. Vem com o negócio aqui. Vem um encargue. Aqui tá um negócio de seleção de cena. E atrás tá um monte de propaganda aqui, ó. Da hora. Agora eu tenho o Força Aérea 1 na minha coleção. E pra finalizar na parte de DVD, temos aqui o Showtime. Um ótimo filme que também passava direto no SBT. Com o Eddie Murphy e o Robert De Niro. E sim, é um filme de comédia policial. É tipo aqueles buddy cop, né? Que são dois caras sendo policial, meu. Meu, é legal esse filme aqui, cara. Eu dava muita risada na época do SBT. E ó, vem assim o DVD, ó. Simplinha de tudo. E pra finalizar de vez, o único break veio aqui, que não é meu, do meu amigo Gabriel, que é esse aqui, ó. O Seven, que é o Sete Crimes Capitais. E não, eu não vou mostrar os detalhes desse filme aqui. Quem vai mostrar vai ser ele. Porque eu pretendo sair de férias um dia aí, e pro canal não ficar parado, o Gabriel vai fazer uns vídeos aqui. Então, pra vocês irem acostumando com o Gabriel no Caçadores Cult, que ele também é um caçador cult. Ah, e ele tem loja na Shopping também, viu? Com você, Gabriel, mostra os detalhes desse filme aqui. Fala, Iagão. Beleza? Tudo bem? É, então, comprometido, eu vou trazer aqui os filmes que você me trouxe. Que a gente faz uma parceria de compra. E você me trouxe, o primeiro foi esse aqui, ó. O Ray do Seven, né? Eu já tinha ele em DVD, que vai estar disponível na loja lá. E agora eu tenho o Ray, né? E é uma edição simples, não tem nada demais, não tem arte por dentro. Mas é um filme que eu gosto demais mesmo, e vai com todo carinho, com certeza, pra coleção. Beleza? Valeu, Iagão. Valeu, Gabriel. É isso aí, ó. Bom, gente, muito obrigado a todos. Já arrebenta o like aí, se inscreva no canal e comenta aí. Tem algum CD aqui? Vocês já assistiram algum filme que eu mostrei aqui? Então, galera, muito obrigado a todos mais uma vez. E até uma próxima, então. Tchau, tchau.